Um pequeno cachorro corria em pânico de um lado para o outro numa rua movimentada, na Costa Rica. Estava claramente estressado e com medo. Era como se estivesse procurando algo. Milagro, Munhoz, Araia e seu marido estavam em um carro fora da clínica veterinária, onde Milagro trabalhava. Foi quando eles se depararam com um cão agindo estranhamente. Então, o casal decidiu intervir e descobrir o motivo de toda aquela agitação. E não demorou muito tempo para perceberem que o cachorro tinha algo muito importante para lhes mostrar. Quando chegaram perto, perceberam que o cachorro queria que eles o seguissem. Ele queria mostrar-lhes algo. Depois de alguns minutos, descobriram que ele queria mostrar. Havia um homem deitado no chão com uma muleta ao lado dele. Estava ferido e precisava de uma ambulância. Ele era o dono do cão. Depois de um tempo, a ambulância chegou e levou o homem. O cachorro deitou-se sobre ele e queria acompanhá-lo. Estava terrivelmente preocupada com o dono. Infelizmente, a cadelinha não poderia acompanhar o homem até o hospital. Então, eles tiveram que dizer adeus antes que a ambulância fosse embora. Mas a história não termina por aí. No dia seguinte, Milagro Munhoz Araia descobriu um pouco mais sobre o homem que ela tinha ajudado. Seu nome era Dom Jorge e ele era muito pobre e morava com seu cachorro em um caminhão. Ele tinha um problema na perna, o que tornava difícil ir à farmácia e pegar o remédio que precisava. Mas, por sorte, ele tinha um vizinho gentil que geralmente o ajudava. Milagro também se ofereceu para ajudar o idoso. Ela levou o cachorro para a clínica em que trabalha e cuidou dele gratuitamente. Essa demonstração de empatia e amor verdadeiro aqueceu o coração de muitos internautas pelo mundo todo. Dom claramente não tem facilidades na vida, mas tem um cachorro que o ama e faria qualquer coisa por ele. É muito importante que o mundo conheça esse tipo de história para promover o respeito e proteção pelos animais, já que são seres inteligentes que possuem sentimentos como nós. As informações são de Newsnear, edição NC. Gostou do conteúdo deste vídeo? Não esqueça de deixar o seu like. Isso é uma grande ajuda da sua parte e contribui com o nosso trabalho. Inscreva-se no canal para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigada.